Os sonhos de Deus. Você tem sonho? Você sonha? Como é sonhar os sonhos de Deus? O sonho é uma capacidade natural que todo ser humano tem. É normal as pessoas sonharem. Existem pessoas que dizem que não sonham. Estou me referindo ao sonho quando você está dormindo. Mas nós também vamos aprender sobre os vários tipos de sonhos que existem. E tem um personagem da Bíblia que era um sonhador. José. E não o José do Antigo Testamento, José do Egito. Eu gostaria de falar nesse momento sobre o José, pai terreno, adotivo de Jesus. A Bíblia fala em Mateus 1 e 2. Em vários momentos José teve sonhos. Os magos também tiveram sonhos. E o nascimento de Jesus foi cercado por sonhos. Sonhos que Deus deu ao homem foram revelados. E sonhos verdadeiramente de Deus. Além dos sonhos naturais que nós vamos aprender sobre esse personagem tão importante da Bíblia que é José. Eu quero perguntar pra você. Como são os seus sonhos? Você sonha o que você sente? Você entende o que você sonha? Como entender isso? E quais são então os tipos de sonhos que existem? Tem um sonho natural que é uma imaginação. Quando a pessoa imagina algo e ela começa a fantasiar isso. Também um sonho que é acordado. Quando você tem uma visão. Algo te é revelado. Você vê algo sobrenatural de Deus pra sua vida. Também existe o sonho ideal. Que é a vontade. Você sonha em ter algo, em fazer algo, em ir em algum lugar. É o ideal que você tem. Você constrói ele como um sonho. Mas também existe o sonho irreal. Que é uma ilusão. Algo que não existe. E nem pode existir. Mas é fantasiado pela mente humana. É criado. E se torna uma ilusão na vida da pessoa. Existe o sonho mau. Que é uma perturbação. Talvez pode ser por características psicológicas. Por temores. Por um pavor. Um pânico que a pessoa tem. Mas também por uma influência espiritual maligna. E o sonho espiritual que no caso é de Deus. É revelado por Deus. Mesmo que talvez possa parecer algo ruim. Pode ser na verdade um aviso. Ele é espiritual para te dar um livramento. Para te proteger. Assim Deus faz quando ele revela um sonho. E o sonho de Deus. Acima de todas essas características. Ele é um propósito. Esse propósito Deus pode usar a sua mente. Te fazer imaginar. Entender. Desejar. Deus pode também te revelar ele. Através de uma visão. Tanto dormindo como acordado. Deus pode também plantar ele na sua vida. Através do seu ideal. Da sua vontade. Você ter o desejo de cumprir o sonho de Deus. Nunca ele será irreal. Uma ilusão. Mas vai ser algo que Deus vai colocar na sua vida. E também nunca será uma perturbação. Talvez você recebe um sonho de Deus. Que é algo desafiador. Mas você vai ter uma esperança, uma certeza, uma convicção tão grande. Que aquilo nunca vai te perturbar. E sim será uma revelação de Deus para a sua vida. Com José, em Mateus capítulo 1 e 2, nós aprendemos várias coisas sobre como ele sonhava. O José, ele teve um sonho ideal. Por quê? Ele era noivo de Maria. Ele queria casar. O sonho dele era ter uma família. É ser pai. Ter uma mulher. Ter uma casa. Então, José tinha um sonho ideal. Então, de repente, José recebe um sonho espiritual. Um anjo de Deus lhe aparece em sonho. E fala com ele. Que ele teria a responsabilidade de educar o filho de Deus. Você vê isso em Mateus 1, versículo 20. Quando você vê que o anjo visita José e fala para ele. Olha, José, você vai receber agora um sonho espiritual dentro desse sonho ideal que você tem. E então, José passa a viver um outro sonho, que é um propósito de Deus para a humanidade e para a sua vida. Ele faria parte de um sonho que não era apenas dele mais, e sim de Deus. E você percebe, então, o alinhamento dessas três coisas. O sonho ideal de José, Deus lhe mostra um sonho espiritual, ele vê um anjo. E então, ele passa a viver um propósito que é maior do que o seu sonho pessoal. Que é o propósito de Deus para a humanidade. E ele faria parte desse propósito de uma maneira muito especial. O seu sonho seria transformado num sonho muito melhor, que não seria apenas o seu sonho, mas sim um sonho de Deus. E com o sonho de Deus, através do exemplo de José, nós aprendemos que os sonhos são avisos de Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, nos diz assim, Os sonhos de Deus são avisos. Talvez você tenha um sonho que é algo que você não esperava, mas Deus está te dando um aviso. Ele tem um propósito para você, ele está te mostrando algo que é maior do que o seu ideal, do que o seu projeto, do que o seu desejo, a sua vontade, do que os seus próprios planos. Deus, ele dá avisos através de sonhos, ele mostra a sua vontade. E os sonhos de Deus também são para nos proteger. Em Mateus 2, versículo 13, diz aqui, Que tendo eles partidos, eis que apareceu a José em sonho, um anjo novamente lhe disse, Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus novamente visita José com sonho, para proteger a sua vida, proteger a sua família. O sonho de José, que era ter uma família, é visitado pelo sonho de Deus, que era trazer o Salvador ao mundo. E José, então, recebe agora uma proteção, um livramento de Deus. E esse sonho, Deus fala para ele, vai para o Egito, com a mulher e com o menino, e eu vou proteger vocês. Então, quando você tem um sonho, talvez Deus não está te anunciando uma coisa ruim. Ele está te dando um livramento. Ele está te protegendo. Ele está te avisando e também te protegendo. Mas, acima de tudo, com José eu entendo que os sonhos de Deus nos direcionam. Da mesma forma que Maria teve os sonhos e viu um anjo, teve uma visão, José também teve, os magos também tiveram e tudo foi um direcionamento de Deus. Olha o que diz em Mateus 2, versículo 16, quando Deus mostra para os magos, depois do versículo 20, José novamente, agora está no Egito, com a sua família. Diz assim, Mateus 2, versículo 20, Novamente, José tem um sonho. Em Mateus 2, versículo 19 e 20, diz que o anjo visita ele, o mesmo anjo. Ele estava agora cumprindo, obedecendo o que Deus mandou. Em sonho, Deus falou para ele aceitar a Maria e criar o menino. Em sonho, Deus mandou ele mudar para o Egito com a sua família. E em sonho, Deus fala agora, volta do Egito. E ele vai para Nazaré, tudo direcionado por Deus. Então, os sonhos de Deus direcionam a nossa vida. Eu tenho pedido ao Senhor, e eu creio que você também que sonha. Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Que o Senhor venha te avisar, que ele venha te proteger através dos sonhos. Quando você pensar em fazer algo errado, como José pensou em largar a Maria, Deus falou, não, não faça isso. Deus revela os sonhos dele e você começa a ter sonhos. Tanto seus sonhos acordados, seus ideais, suas imaginações, seus desejos, seus projetos, como quando você dormir, até quando você dormir, Deus falar com você e mostrar o que fazer, o que não fazer, te proteger de coisas ruins, de talvez armadilhas, situações que seriam ruins para a sua vida. Porque os sonhos de Deus nos direcionam e mostram a vontade de Deus. O que aconteceu com José? O sonho dele se cumpriu. Ele tinha um sonho ideal de ser pai, de ter uma mulher, de ter uma casa, uma família. O sonho dele se cumpriu. Mas, primeiro, ele precisou viver o sonho de Deus. E, às vezes, nós temos sonhos que nós achamos que estão atrasados, não estão acontecendo. Mas, na verdade, primeiro, tem que ser o sonho de Deus. O sonho pessoal de José se alinhou com o projeto de Deus para a humanidade. E, por isso, se cumpriu. E, quando os nossos sonhos estão alinhados com o sonho de Deus, nada pode impedir. E, assim, nós devemos fazer. Sempre buscar qual é o sonho de Deus para a minha vida. Qual é o projeto de Deus para a minha vida. E o Senhor pode te revelar em visões, em sonhos. Ele pode colocar no seu coração, de maneira que os seus projetos estejam de acordo com a palavra, a vontade e o projeto de Deus para você. Continue sonhando. Deus tem um sonho para você. E o sonho de Deus sempre é melhor. Que Deus nos abençoe.